A situação dos rios que cortam a região do Vale do Mucuri preocupa. Uma CPI chegou a apurar irregularidades em contratos de prestação de serviços da Copasa. Ainda há problemas para receber dinheiro do fundo que protege os rios. Essa foi a realidade encontrada pela Comissão Extraordinária das Águas. Teófilo Ottoni é um dos 16 municípios mineiros da bacia hidrográfica do Rio Mucuri. A comissão ouviu sugestões e o relato dos desafios relacionados ao múltiplo uso da água e a gestão dos recursos hídricos. O principal na nossa região acredito que seja a agricultura. E agora com a expansão da agropecuária a gente vê que o uso é mais intenso. Como ocorreu em outras regiões do estado, houve reclamações relacionadas aos recursos do FIDRO, o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas. Desta vez sobre a prestação de contas. A burocracia de prestação de contas às vezes é tão complicada que a gente fica com receio, é dinheiro público. A educação ambiental da população também foi citada como fator de preservação e bom uso da água. Nas escolas municipais já está sendo feito um trabalho de educação ambiental muito bom, entendeu? Nós agora estamos partindo também para a área rural, para ensinar o pessoal como sobreviver, como ser sustentável. Para esta socióloga, a área ambiental não é prioridade nas prefeituras. A maioria dos municípios não tem uma legislação específica, não tem uma secretaria bem dotada de projetos, recursos humanos. De acordo com a comissão, a situação do comitê da Bacia do Rio Mucuri é pior que outras já visitadas até agora. Não fez ainda o plano diretor, portanto aqui está no estágio, poderíamos classificar de primário na organização do comitê. No fim da audiência, este vereador entregou ao deputado Almir Paraca o relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito Feita neste ano pela Câmara de Vereadores de Teófilo Ottoni, o objetivo foi investigar possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviços da Copasa. A situação deste rio, que corta a cidade e recebe esgoto sem tratamento, foi alvo da CPI. A Copasa tinha uma responsabilidade estabelecida em contrato de tratar 100% do esgoto no município de Teófilo Ottoni. E a Copasa não cumpriu aquilo que estava estabelecido no contrato. De todas as ligações de esgoto que nós temos, a gente trata 66% dessas ligações. 22%, terminando a obra, que é a elevatória do Parque de Obras, estarão sendo atendidos. E o restante são esgotos clandestinos que estão lançando diretamente no rio. A Copasa até agora investiu, de volta, 107 milhões e nós estamos segurando quase 80 milhões a mais para sanear de uma vez por todo o rio, todos os santos, deixando a bacia do Mucuri um pouco mais tranquila.